Olá, Paulo Navarro. É um imenso prazer estar em mais uma edição do seu programa com o Momento Fisco, que visa discutir o aumento da arrecadação sem aumentar impostos, principalmente nesse momento de crise econômico-fiscal que afeta todos os segmentos do Estado de Minas Gerais. Nas últimas semanas, conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual Adalclever Lopes, que falou sobre a importância do empresariado e sobre o projeto de lei orgânica apresentado pelo Sinfaz Fisco, que propõe uma reformulação na fiscalização, menos punitiva e contando com o apoio dos contribuintes para obter uma justiça fiscal e até mesmo a diminuição de impostos. Em primeiro lugar, a confiança no governador que se estabelece hoje um novo governo, confiança de todo empresariado é essencial para que o Estado arrecade mais, porque com isso você traz investimentos. O projeto de lei, eu percebi que ele traz uma nova concepção e é uma concepção de arrecadar com a parceria. Essa lei orgânica vai trazer a toda uma instrumentação para que a forma de fiscalizar seja eficaz e tenha como parceria aquele que produz legalmente dentro da lei e que faz de forma eficiente a arrecadação e que trabalha tanto para que a gente melhore. Então, a forma mais eficiente de arrecadar é tendo uma fiscalização principalmente justa. Primeiro, o corporativismo atrapalha muito. Você tem que ter espírito de cor, porque é diferente do corporativismo. E o espírito de cor faz bem ao Estado. E eu tenho certeza que a forma mais justa de se fazer isso é trabalhando em favor do cidadão. Nós todos, eu, os próprios, eu digo todos os fiscais, nós trabalhamos a favor do povo de mim. E nós somos funcionários públicos. E nós temos que fazer jus ao nosso salário, ao nosso trabalho, como sacerdócio. E isso eu tenho certeza que a melhor forma de se fazer isso é trabalhando juntos. A Assembleia e todo o corpo fiscalizador do Estado. Nas próximas semanas, vamos falar sobre a reforma da administração tributária. Um assunto amplamente discutido em todo o território nacional. E Minas não pode ficar para trás. Como já anunciado em outras edições do Momento Fisco, o Estado do Ceará, quatro vezes menor, deverá ultrapassar Minas Gerais em 2016, segundo o secretário de Fazenda Mauro Benevides Filho. Essa semana, o governador Fernando Pimentel divulgou a real situação do Estado. E o déficit oficial anunciado é de R$ 7,2 bilhões, o que torna urgente a necessidade de arrecadar mais sem aumentar impostos para a população, o que seria inconcebível para o povo mineiro. Fique atento para outras informações sobre o Fisco mineiro. E agora voltamos para as boas notícias do programa Paulo Navarro. Até a próxima edição.